Vem aqui defender uma reforma da Previdência para funcionalismo público, mas hoje tem que enfiar o rabo entre as pernas e votar um aumento de 26 mil reais, um aumento que vai levar para 26 mil reais o salário dos subprefeitos para agradar o prefeito Ricardo Nunes, ainda que o MBL goste muito de dizer que é independente e que pensa na austeridade do serviço público. Senhor presidente, senhores vereadores, ao contrário do que foi dito pela vereadora que me antecedeu, existe uma coisa chamada coerência, trabalho e transparência. São valores muito caros ao MBL e que não são comuns, especialmente a elite do sindicalismo que a gente vê aqui na Câmara. Por que eu digo isso, presidente? Porque, para a surpresa dessa gente, existe uma coisa chamada coerência. E é com base nessa coerência que eu trouxe meu voto contrário ao projeto. E é com a mesma coerência que eu defendo com unhas e dentes a reforma da Previdência, presidente. E é com a mesma coerência que nós mantemos a linha de atuação do Movimento Brasil Livre, que foi atacado pela vereadora. E eu, enquanto vereador, fui vítima de fake news, dessa elite mal educada, barulhenta, escandalosa do sindicato, que busca tutelar exclusivamente os próprios privilégios, regalias e mamatas ao custo do salário e do suor da população de São Paulo. Não adianta me ameaçar, não adianta me xingar, não adianta espalhar mentiras sobre mim, sobre o Movimento Brasil Livre que eu defendo e que atua com coerência. Nós temos que deixar muito claro, coerência, ética e trabalho são valores do Movimento Brasil Livre. São valores deste vereador. E com certeza são valores que essas pessoas que estão nas galerias jamais conheceram. Muito obrigado, presidente.